Cláusula de inalienabilidade pode ser cancelada se não houver justificativa razoável para a manutenção. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ aceitou o recurso de dois irmãos que pretendiam cancelar cláusula de inalienabilidade de imóvel doado pelos pais. Esse advogado explica como funciona essa restrição. Essa inalienabilidade é mais comum para atos de natureza gratuita, como a doação ou a herança. A ideia, normalmente na doação, surge no seguinte sentido. Eu dou o bem, reservo para mim o usufruto. Ou seja, você fica apenas com a nua propriedade, ou seja, apenas com o domínio sobre a coisa. De acordo com o processo, o imóvel era usado pelos pais e foi doado para os filhos em 2003 com restrição de inalienabilidade. Após a morte dos genitores, os filhos ajuizaram a ação para cancelar a cláusula restritiva e poderem vender o imóvel. O pedido foi negado nas duas primeiras instâncias, que entenderam que para cancelar deveria haver demonstração de justa causa. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que o STJ já admitiu o cancelamento da cláusula quando a restrição prejudica os interesses dos descendentes. O ministro destacou que a vontade do doador deve ser respeitada, mas que o direito de propriedade também merece proteção, para que o novo dono não seja impedido de dispor livremente do bem. Todos os ministros da terceira turma seguiram o entendimento do relator e aceitaram o recurso.